Não sei porquê Ultimamente você está me evitando Por várias vezes eu te encontrei chorando Por quê? Qual o motivo que não fala mais comigo Até parece que nós somos inimigos Por quê? Não sei porquê Estou sentindo que está tão dividida Está agindo como fosse uma bandida Por quê? Não sei qual a razão Que você tanto me ignora Até parece que você quer ir embora Se queres ir Eu não posso lhe prender Amor Se o seu amor chegou ao fim eu te respeito Porém não venha me tratar de qualquer jeito Talvez precise Vir bater na mesma porta Amor Eu tenho penas Essa sua estupidez Por que você não abre o jogo de uma vez Mas não me venha Me fazer de idiota Não sei qual a razão que você tanto me ignora Até parece que você tem Até parece que você quer ir embora Até parece que você quer ir embora Se queres ir De qualquer jeito De qualquer jeito Talvez precise Talvez precise Vir bater na mesma porta Amor Amor Eu tenho penas Essa sua estupidez Por que você não abre o jogo de uma vez Mas não me venha Me fazer de idiota Por quê? Estrela Não apresenta Usa Estrela Estrela Polara Estrela Estrela